Inicialmente a guarnição do corpo de bombeiros foi acionada através do 193 para atender uma possível vítima que havia caído de moto. Aí deslocamos aqui para o local e encontramos ele já sem os sinais vitais e agora estamos aguardando a polícia civil. O primeiro homicídio registrado neste mês de julho aqui em Nova Mutuma aconteceu na zona rural, a aproximadamente 1,5 km do município. Próximo ao corpo foi encontrado um par de muletas e uma caixinha de cerveja. A vítima foi identificada como Pedro César F. dos Santos, 25 anos. O homem foi morto com disparo de arma de fogo. A Politec de Sorriso esteve no local para os procedimentos cabíveis. O corpo do jovem se encontra numa funerária local. O caso passa a ser investigado pela Polícia Judiciária Civil de Nova Mutum.